Começamos a nossa edição falando sobre um grave acidente envolvendo uma carreta e uma viatura do Corpo de Bombeiros aqui de Paracatu que foi registrado na MG 188. A nossa equipe esteve no pelotão do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade para apurar um pouco mais a respeito desse fato lamentável que aconteceu. E nós vamos saber mais agora na reportagem do Matheus Maia e da Camila Lavareda. A viatura do Corpo de Bombeiros de Paracatu estava em deslocamento para atender uma ocorrência quando sofreram um grave acidente. Quem irá esclarecer mais para nós sobre essas informações é o capitão Simão. A organização deslocava para atendimento de um acidente. A princípio era um capotamento com vítima presa, conforme a ocorrência entrou para a gente, por volta de 8 horas da manhã. Durante o deslocamento, a viatura nossa de salvamento, ela se envolveu em um acidente. A gente ainda não tem as causas do acidente, a gente não sabe, mas no entanto, dois militares que ocupavam essa viatura foi conduzido para o pronto-atendimento de Paracatu e passa bem, somente tiveram escoriações leves. Inclusive, um dos militares já recebeu alta, o outro militar está em observação devido à cinemática do trauma e possivelmente alguma outra sequela. Então, os médicos resolveram deixar internado para ir monitorando.